Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Vamos chegando aí no pezinho da conversa, domingão, 18 horas Eu vou ver se eu começo a ficar mantendo com regularidade aqui Uma série que eu tinha começado e parei, mas agora eu quero ver se a gente volta com regularidade Que é o Papo de Domingo É um papo sem tema previamente definido aí, certo? Que a gente quer fazer todo domingo Normalmente eu fico fazendo às 19 horas do domingo Mas é porque hoje tem live do meu padrão Maurício, certo? Hoje tem live das apostas para a segunda fase do Exame 35 Onde ele diz o que é que ele acha e quais são as peças que vão cair Então às 19 horas Aí eu entrei mais cedo hoje, às 18 horas Inclusive fica a dica, tá? Para quem está na reta final de estudos para a prova da segunda fase do 35 Para a galera que está por fora aí do calendário da UAB A prova da segunda fase é no próximo domingo Hoje é dia 21, então daqui a 7 dias no dia 28 tem prova de segunda fase da UAB E aí a partir de amanhã tem toda semana de revisão do Jus 21 Inclusive a galera de penal aí eu já publiquei aqui no Instagram Publiquei no meu feed e também no meu stories É a programação, as aulas que serão de segunda a sexta Quem é que vai ser na segunda? Terça, quarta, quinta, sexta? E por aí vai Eu limpo a inscrição, tá na minha bio E hoje às 19 horas O Maurício vai fazer a live das apostas dele Por isso que eu entrei mais cedo Deixa eu ver quem está aqui no pezinho da conversa Meu patrão, professor Juarez Júnior Coronel Juarez Minha continência, coronel Como é que o senhor está? É... A importância do patinete na vida do professor Rapaz, Juarez, você acredita que eu ainda não comprei o patinete Que eu não achei daquele, macho? Eu vejo na internet tudo Mas eu quero comprar pra você andando com ele na loja Dica, eu fui em Fortaleza aí, coronel O senhor vai me levar lá onde o senhor comprou pra gente O dinheiro já está separado Falta só encontrar Um abraço, Juarez Forte abraço pra você Que saudade do amigo Deixa eu ver quem mais está por aqui A... A... Josiane Boeria entrou O Marcos Antônio Faz A Robéria Fernandes Está sinalizando aí pra gente Está mandando um sinal Galera, que no papo de domingo o tema é livre Certo? A... Cássia Pires está por aqui também Um abraço, Cássia Abraço, Juarez O tema de domingo o papo é livre Assim, no papo de domingo o tema é livre Que melhor dizendo E aí vocês é que vão sugerir Se eu achar que é um tema legal Inclusive eu boto pra participar aqui Da live comigo Beleza? O que é que vocês sugerem aí? Foi uma semana muito atribulada, tá? Foi uma semana inclusive muito complicada Galera da FACISA de Araripina Abraço pra galera da FACISA Pense num carinho que eu tenho pela FACISA Pense num carinho que eu tenho pelo pessoal Lá da... Da cidade de Araripina Pelo pessoal da EDA de Araripina Também A... Sabrina Rocha Chaves Julga qual peça na UAB do 35 Sabrina, veja Eu não faço apostas, tá? Eu não costumo fazer apostas Maurício do blog Exame de Ordem Hoje às 19 horas Assim que terminar essa live aqui Você já fica ligado lá Ele vai fazer a aposta das peças dele Você entra lá no perfil Arroba blog Exame de Ordem Arroba blog Exame de Ordem E aí ele faz a sua inscrição E recebe o link pra participar Da live E ele vai fazer a aposta dele de penal Eu não me sinto confortável Em fazer a aposta não Mas acho que o Maurício vai dar o caminho das pedras Beleza? Deixa eu ver quem mais está por aqui A Laura Azer Acabou de entrar A Rafa Ana Rafaela Um abraço Rafa Rafa que é minha cunhada Casada com meu irmão Jorge Pai de Laurinha Pai de Rafaelzinho Tenho uma alegria muito grande De ser padrinho de Rafaelzinho Um cheiro Rafa Um abraço pra Jorge aí Um abraço pra todo mundo Acho que a Rafaela deve estar trabalhando Normalmente no domingo Da plantão Uma das grandes profissionais Da área de saúde desse país Um abraço Rafaela pra você A Mirela Pereira entrou por aqui O Antônio Filho entrou aqui Pois é galera Essa semana foi uma semana Muito complicada Pro direito penal Principalmente essa reta final aí Teve muita reviravolta No direito penal como um todo Eu não falo especificamente Pro exame de ordem né Galera do exame de ordem A gente vai conversar Com todos os detalhes Com vocês a partir de amanhã Vai fazer segunda fase do AB Amanhã é carreado Aqui de papo com vocês Professor Refazer provas antigas Nessa reta final vale? Não Tony Eu não recomendo Nessa reta final Eu recomendo você ver As aulas de revisão E acompanhar o cronograma De revisão Todo mundo que é aluno Do Jus 21 Tem o cronograma De revisão específico Tem aula de segunda a sexta Sábado eu tenho Um live específico Então eu acho que é A hora de dar uma revisada Tá bom? Um abraço Então como eu estava Dizendo a vocês Essa semana foi uma semana Muito complicada Muito Essa semana teve até Um plot twist Eu vi gente Que há 20 anos Defende a liberalização Das drogas Que foi o caso Do Marcelo Freixo O Marcelo Freixo Talvez tenha sido Um dos maiores Defensores Nesses últimos 20 anos Da liberação Dos entorpecentes Das drogas E papai do céu Deve ter tocado O coração dele Ou a eleição Porque para ganhar a eleição O Caba promete até Vender a mãe ao demônio Ele se manifestou Publicamente Dizendo que Reveu a posição E era contra Passou a ser contra A liberação das drogas Para vocês terem uma noção Do que é que isso significa Para o pessoal Que defende A liberação das drogas Essa posição Do Marcelo Freixo É mais ou menos Como se Karl Marx Que foi o cara Que criou O manifesto do partido Comunista Guardado as devidas proporções Ele dissesse Que era a favor Do capitalismo Mais ou menos isso Entendeu assim Mais ou menos Como se Sei lá Fernanda Haddad Não vou nem falar Fernanda Haddad Que é político Para não envolver Política atual Mas como se Vladimir Putin Dissesse Nós estamos errados Ela tem invadido a Ucrânia Coisa mais ou menos Desse tipo Foi essa declaração De Freixo Eu sei Eu não sou menino Eu sei que Freixo Fez essa declaração Porque ele Vê o tamanho Da rejeição social Que existe A ideia Da liberação Das drogas Países que Liberaram as drogas Eles estão Enfrentando Seríssimos problemas É o caso da Holanda É o caso do Uruguai O Uruguai Ele está Um caos Porque eles achavam Que a liberação Das drogas Isso foi uma maravilha E ficou dez vezes Pior do que era Antes Então A região de Los Angeles Nos Estados Unidos Também A região de Nova York São exemplos De como arruinem Essa questão Da liberação Das drogas E aí Marcelo Freixo Essa semana Diz Ah eu revi Minha posição Eu sou contra A liberação Realmente não dá Para liberar A questão dos Entorpecentes Para o Brasil Não Que tenha sido Para ganhar voto Que eu acho Que foi isso Eu não vi sinceridade Nenhuma da parte dele Que tenha sido Para ganhar voto Que não tenha sido Para ganhar voto Mas É uma manifestação De que a maioria Da sociedade brasileira Ainda bem Na minha opinião É contra Essa pauta Tá bom Então a gente Teve isso aí Tá com uns Dois Três dias Mais ou menos Nós tivemos Uma situação Muito triste Para o Estado de Direito Para o Estado Democrático De Direito Se bem todo Estado De Direito É democrático Todo Estado Democrático Tem que ser direito Então Estado Democrático De Direito É redundância A gente teve Uma situação Muito complicada Muito triste Que foi Um determinado Parlamentar Federal Eu não vou falar Nome aqui Desse parlamentar federal Porque ele inclusive É candidato também Desse parlamentar federal De público No Twitter Eu inclusive Dei o print Quando me falaram Eu disse Não, isso é mentira Isso é fake news Esse cara Eu nunca ia escrever isso Mas eu dei o print No Twitter Tava lá Eu fui no perfil do cara Eu conferi Ele demorou Não sei se já apagou Mas quando eu tinha ido lá Ele não tinha apagado ainda Eu postei o print Nos meus ístores E ele Escrevia Levando a entender Ao interlocutor dele Que o interlocutor dele Tinha que ficar quietinho Pianinho Porque se inventasse De processo a ele O processo ia pro STF E o ministro Alexandre de Moraes É que ia julgar E decidir a favor dele Em bom português De uma forma Muito escancarada Até eu achei Esse parlamentar Deixou claro Que os processos Em desfavor dele No STF São sempre julgados Pelo excelentíssimo Senhor ministro Alexandre de Moraes E são decididos Do jeito que ele quer A favor dele Contra qualquer outra pessoa Essa declaração Foi de uma Assim É quase que uma facada No coração Do sistema processual Penal brasileiro Porque com cinco linhas Porque veja A gente não está falando De um cidadão qualquer A gente está falando De um parlamentar federal De um deputado federal Com mandato Ele é deputado Se não me engano Pelo estado de Minas Gerais Ele é hoje Uma das pessoas Que mais estão envolvidas Em articulação De uma campanha presidencial Para um determinado candidato E ele dizer Primeiro que Pela declaração dele A questão de sorteio Para julgar Não existe no STF Que era negócio de sorteio Segundo ele Não existe Vai sempre a mão Do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes Imparcialidade do magistrado Ele deixou claro Segundo a declaração dele Que não existe E ele deixou claro Ele usou o STF Ele usou a Suprema Corte Brasileira Para intimidar o interlocutor E assim O que me causa mais espanto É que Ficou por isso mesmo Ficou por isso mesmo Ele ofendeu assim Grosseiramente o STF O sistema acusatório Toda a lógica Do processo penal brasileiro Ficou por isso mesmo E eu fico imaginando Se tivesse sido Outros parlamentares Que tivessem feito isso Se esses nossos parlamentares Não estariam presos Agora Nós temos Por colocações Muito Muito menos sérias Do que essas Nós temos casos De pessoas Que tiveram As suas redes sociais Bloqueadas Os seus canais No Youtube Desmonetizados Você pega Por exemplo O caso Da Bárbara Do Te Atualizei A Bárbara Nunca falou nada Que não tenha saído Na grande imprensa brasileira E ela está há mais de um ano Com o canal dela Desmonetizado Você tem jornalista Que foi preso Você tem jornalista Que está exilado E Esse parlamentar Fala isso E fica por isso mesmo Então é muito triste Porque É como se no Brasil Tivesse sido subvertida A lógica de Jacobs E aqui Ao invés do direito penal Do inimigo A gente tem o direito penal Dos amigos Aos amigos do rei Aos amigos da corte Tudo pode Aos inimigos da corte Tudo é pressão Então Como jurista Como professor Muito preocupante Eu fico muito preocupado E uma coisa que me deixa Muito preocupado também É que Os demais juristas brasileiros Ficam em silêncio São pouquíssimos Os juristas Que tem assim Falado Se manifestado Os maiores absurdos Estão sendo feitos Com o processo penal brasileiro Os maiores absurdos Estão sendo feitos Com o sistema acusatório Brasileiro E fica por isso mesmo A galera não abre a boca A galera não diz nada Faz de conta Que não está acontecendo E o que é pior Eu conheço muitos Desses juristas Eu estou nesse mundo aí Do direito Há mais de duas décadas Eu cansei de ver Essa galera Em cima de palco De congresso De evento Com o dedo em riste Dizendo que não se pode Admitir o arbítrio Que não se pode Admitir o desrespeito A constituição Que a constituição É o nosso norte Aí vem o parlamentar federal E faz isso E esses caras Simplesmente ficam calados Não dizem nada Que porra de direita É essa que eles defendem Que danada Constituição É essa que eles defendem É a constituição Que só tem um lado Não é quando depende Do lado deles É O grupo prerrogativas Olha o nome do grupo O grupo prerrogativas Que defensor de prerrogativas Não tem nada Que se de defensor Das prerrogativas Da advocacia Não se manifesta Na situação como é O indivíduo parlamentar federal Disse a parte Ex-adversa Pode me processar Que você vai se arrombar Porque quem vai julgar O juiz está Ele vai decidir Do meu jeito E os advogados Do outro lado Não tem prerrogativas De serem respeitadas A paridade de arma Deve ser respeitada Ninguém diz nada Fica por isso mesmo Galera Fecha a boca O errado somos nós Que falamos As pouquíssimas pessoas Que abrem a boca Para falar Mas é aquela história É convicção Quando é conveniente Não é convicção Então se você só fala Quando é conveniente É porque você não tem convicção Você tem conveniência São coisas completamente diferentes Então isso aí Foi uma coisa que marcou muito Essa semana Marcou muito mesmo Outra coisa que marcou muito também Foi um senador da república Falar Ele disse Eu escutei o áudio Que eu também achei Que era fake news Que era a teoria da conspiração Mas nos últimos tempos Está mostrando aí Que as teorias das conspirações As teorias da conspiração Todas se tornaram verdade Precisamos de novas teorias Da conspiração Porque as antigas Já se confirmaram todas E aí um senador da república Dizendo Que basicamente Ele e o partido dele Vão fazer as frentes Da procuradoria geral da república Eu escutei O senador da república Declarando Na boca dele E isso circulou também Aí muitas pessoas viram Ele dizendo Olha O procurador geral da república Não faz o que a gente quer Então nós não vamos Nos preocupar Com o procurador geral da república Existe uma regra Mas a gente não respeita Essa regra Vamos direto no STF Porque no STF A gente decide do jeito que quer E o PGR E o Ministério Público Federal A gente deixa do lado Basicamente Em resumo As colocações dele Foram essas Eu não postei Porque Eu preciso do meu perfil Aqui pra trabalhar Certo? Esse meu perfil É um perfil profissional E aí eu sabia Que se eu postasse isso Eu ia tomar um chão de verde Aí de sete dias E a gente tá em reta final Pra prova da UAB E é óbvio Que eu uso isso aqui Pra me comunicar Com os meus alunos E eu não podia Deixar os meus alunos Nessa reta final Sem essa ferramenta De comunicação Eu tinha certeza Se eu postar seu áudio Mas eu acho que vocês Alguns de vocês Devem ter visto Circulou nos grupos de WhatsApp Tava lá no Twitter E tal E vocês viram o cara O senador da república Dizendo assim Olha O procurador-geral da república Não faz o que a gente quer Se ele não faz o que a gente quer A gente passa por cima dele A gente age como se fosse PGR Vai direto no STF Porque o STF faz como a gente quer Ou seja Com uma frase de 20 segundos Ele simplesmente disse Que o senador da república Não tá nem aí Pro Ministério Público Federal Que Ministério Público Federal E nada Pra ele É a mesma coisa E Prio E Prio Ele quer ir no STF Porque o STF resolve Do jeito que ele quer Quer dizer Você tem um deputado federal E um senador da república Na mesma semana No intervalo de tempo aí De poucos dias Declarando a parcialidade Do Supremo Tribunal Federal A favor das pautas dele Certo? Por óbvio Quero crer Eu respeito demais A instituição STF Quero creio Que tanto o senador Quanto o deputado federal Eles alopraram Eles alopraram Eles mentiram Eles falaram em verdade Eles fizeram fake news Eu prefiro acreditar nisso Mas se eles não vão ser Responsabilizados Por essas suas palavras Fica bem complicado A gente achar que Existe alguma regra válida Porque eu tenho certeza Que se fossem Outros senadores Se fossem outros deputados Que falassem isso Eles estariam com Prisão preventiva Mandado de busca e apreensão Rede social banida E por aí vai Então Aconteceu Essa semana É um negócio muito Complicado De você Como jurista Ver No que o processo Penal brasileiro Se tornou Você ver Que o sistema Acusatório brasileiro Foi Completamente Subvertido Em muitos aspectos Ver o silêncio Do universo jurídico Principalmente Os penalistas Estão calados Mas os constitucionalistas Estão mais calados Ainda Eu fico parando Para pensar Cadê Não tem mais Constitucionalista No Brasil Não tem mais Ninguém para defender Regras elementares Do artigo 5º Da constituição Tem tão pouco Processualista Penal Para abrir a boca E dizer Isso não está certo Vamos seguir pelo menos O que está no código Mas É a realidade É a realidade Que a gente tem E isso aconteceu Na semana Passou também Nós Tivemos também Essa semana Que passou É Jacó Machado Que triste Isso deixa os cidadãos Acreditados Pois é Jacó assim Eu Como diria Um mestre Ariano Suassuna Eu não sou Nem um esperançoso Nem um pessimista Eu sou um realista E por ser um realista Eu Ensino As regras processuais As regras penais Para a prova Do A B Para a prova Do concurso Que é isso que cai Mas eu não acredito Mais Nessas regras Sendo aplicadas No dia a dia Num país Que tem Jornalista exilado Num país Que tem Pessoas sendo presas Sem acusação formal Num país Que você tem Mandado de busca E apreensão Que não especifica crime Num país Em que advogados Não tem acesso A autos do inquérito E tá bom E fica por isso mesmo Num país Em que um deputado Federal Usa o STF Para ameaçar A parte Ex-adversa E fica por isso mesmo Num país Em que um senador Da república Diz Que a PGR A procuradoria geral Da república Para ele Não vale de nada Que ele vai fazer Do jeito que ele quer E fica por isso mesmo Então isso não é Um estado Onde as regras jurídicas Val Tá certo Não é um país Onde você tenha Um indivíduo Processo legal Não é um país Onde os princípios Constitucionais Sejam validos É uma mera carta De intenções Então eu sou um realista Eu não acredito Com todo respeito Eu não acredito Em estado de direito Eu acho que a gente vive Uma outra coisa Não é ainda Um estado de exceção Juridicamente falando Mas não é um estado De direito também Mas é claro Isso não cai em prova Do concurso Isso não cai em exame De ordem Eu sou professor E na minha aula Eu ensino O que está na lei Eu ensino o que precisa Cada um que Tire suas convicções Aí Aqui eu estou fazendo Uma live Uma live de reflexão O papo de domingo A ideia é para isso Para a gente fazer Um resumo da semana Conversar com tema livre Sem ser uma aula formal Porque se fosse uma aula formal Eu nunca falaria isso E essa é a situação Que eu enxergo Certo Não tenho esperança Em curto espaço De tempo Acredito que isso Passa profundamente Para uma renovação No STF E essa renovação Vai demorar Certo Tem ministro aí Que tem mais 30 anos Pela frente Então Não é uma coisa A recuperação Do estado de direito No Brasil Não é uma coisa Que a minha geração Vai ver Certo A minha geração Vai lutar Para Mas quem vai ver Eu acredito Seja a geração Da minha filha Minha filha Tem dois anos E oito meses Beleza Outra coisa também Essa semana aí Que deu muito Rebuliço aí Deu muito Diz-me-diz Tal Foi a decisão Do STJ No sentido De que Guardas municipais Não são Forças policiais São guardas De natureza patrimonial Existe uma decisão Anterior Do STF Validando Um procedimento Das guardas Municipais Mas o STJ Agora a decisão Era a decisão Monocrática Do ministro Alexandre de Moraes Não era vinculativa Não decidia Sobre o mérito Se guarda municipal Era ou não Era a polícia E agora A gente teve Uma decisão Do STJ Essa semana Salve o melhor juiz Da quinta turma Do STJ Que adentrou Especificamente Na análise O ministro Schettini Adentrou na análise Do mérito Se guarda municipal Era ou não Era a polícia E ele disse taxativamente Que guarda municipal Não é polícia Eu defendo Essa tese Quem me acompanha Eu defendo Essa tese Já há vários anos Veja Não é Que a guarda municipal Não seja Uma força importante Em todo o contexto Da segurança pública Brasileira É Inclusive Eu sempre defendi Por exemplo Porto de arma Para os guardas municipais Eu sempre defendi isso Mas Tecnicamente Guarda municipal Não é polícia Eu vejo Algumas cidades aí Dizendo que Não é nem guarda municipal Chamam polícia municipal Não existe polícia municipal As pessoas inventaram Esse termo Para justificar Uma situação Mas Não existe polícia municipal E o que o STJ Disse é que a guarda municipal Ela deve atuar Como guarda patrimonial Entendo eu Entendo eu Que é bem razoável A guarda municipal Atuar Mediante convênio Na fiscalização De trânsito Mas essa função De polícia De distrito Não cabe a ela Até porque Esses dois anos De pandemia aí 2020 2021 Mostraram Que como as guardas Municipais Estão muito próximas Aos prefeitos Claro Existem seções Existem ilhas De excelência Existem excelentes Guardas municipais Muito bem estruturadas E com um sistema De fiscalização Muito bom Eu posso citar um Que eu conheço aqui Em Pernambuco Que é a de Petrolina A guarda municipal De Petrolina É um exemplo É ímpar Queria eu Que toda guarda municipal No Brasil Fosse que não é de Petrolina A guarda municipal Do Recife Também Eu acho um exemplo Eu acho os caras Muito bons Mas eu não posso Tomar Essas ilhas De excelência Como referência E a regra Não mais A maioria Do que eu tenho visto São guardas municipais Muito próximas Do prefeito Muitas vezes O chefe Da guarda municipal É uma escolha Meramente política Do prefeito Ainda que tenha Concurso de acesso Para o cara Virar guarda municipal Mas a chefe E o comando É uma escolha política É equivalente É um secretário O secretário Faz o que o prefeito Quer Se não deixa de ser secretário E os sistemas De fiscalização Dessas guardas municipais Muitas vezes Não existem É diferente De uma polícia militar De uma polícia civil Onde os sistemas De fiscalização De corrigidoria Estão muito bem estruturados Nas guardas municipais Não Eu Vi Nesse período De pandemia Eu vi Guarda municipal Chegar E dizer Na cidade não entra Porque eu não quero Fazer seleção De quem entrava E quem não entrava Na cidade E ficou por isso mesmo Eu vi vídeos De guarda municipal Dando tapa na cara De mulher gestante Que estava na rua Vendendo água Porque tinha outro menino Em casa Um menino na barriga E precisava comprar O leito Que estava em casa E guarda municipal Dando tapa na cara Giovanni Isso aconteceu Com policiais militares Infelizmente aconteceu Mas os sistemas De corrigedoria De fiscalização E de blindagem Para diminuir A influência política Dos governadores de estado Nas polícias civis E militares É muito maior Do que nas guardas municipais As guardas municipais Estão muito próximas Do prefeito Elas acabam virando Forças pretorianas Dos prefeitos E curioso Que é óbvio Você não deve estar Dando palco A quem quer palco Quando eu manifestei Juridicamente A minha opinião Eu fui aqui No meu instagram Depois vocês podem Dar uma olhada Lá Eu postei o julgado Do STF Eu postei o resumo Da emenda Lá Eu postei o resumo Do voto Do ministro relator Eu dei minha opinião Jurídica Sobre isso E aí Começaram a aparecer Algumas pessoas Que ao invés de fazer Uma discussão jurídica Eles começaram a atacar E você vê Aquele Você vê O nível Que Infelizmente Algumas pessoas Para defender Essa ideia Que guarda municipal Tem que ser polícia A todo custo Chega Teve gente lá Que virou procurador Da república Tem pessoa Não vou citar nome Ele não me deu procuração Mas o pessoal Que acompanha meu instagram Sabe Que a gente tem Uma proximidade Uma amizade Uma afinidade Dessa O cara é procurador Geral da república O cara é procurador Da república Geral não O cara é procurador Da república É MPF Foi delegado De polícia E hoje é MPF E aí teve gente Chegou e disse Ah tu não entende Nada de direito E de segurança Pública Não Tal Porra Procurador da república Só porque Ele coadunou Com a minha opinião A gente Alguns guardas Teve um cara lá Que disse assim Ah esse advogadozinho De porta de cadeia Tem que tomar a costa A guarda municipal Claro que a gente Não responde Essas coisas lá Porque vai estar dando palco Mas é esse tipo de coisa Esse tipo de situação Esse tipo de atitude É que Ainda precisa ser modificada Para que A sociedade Possa Começar a pensar Em apoiar A causa Dos guardas municipais Virando em forças policiais Hoje Eu acho que é um desserviço Eu acho que hoje Eu sei que tem Ilhas de excelência Eu sei que tem Guardas municipais Muito boas Brasil afora Muito boas mesmo Mas eu tenho que pensar Na regra E eu acho que hoje Nós não temos condições De despoder aos prefeitos Não é nem pelos guardas É pelos prefeitos Porque os prefeitos Eles abusaram Eles alopraram Nós vivemos um momento De excepcionalidade De exceção Aonde os direitos fundamentais Foram jogados por terras E os guardas municipais Como eles estão mais próximos Da população E tem menos ferramentas De fiscalização De corrigedoria Em regra Eu conheço cidades Onde não existe Ferramenta nenhuma De corrigedoria De fiscalização Nenhuma Nenhuma Zero 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 Alopra O prefeito É que decide O que acontece Ou deixa de acontecer Com o guarda municipal E se o guarda fez O que o prefeito mandou Não vai acontecer Nada com ele Então nós vimos O quão absurdo é A atuação De certas guardas municipais E como foi aí Durante o período Da pandemia E o quão absurdo é Você dar Esse poder armado Armado Não se tem De força É É De segurança Aos prefeitos Eu prefiro Dez vezes Se eu tiver errado Ou certo Se eu tiver que ser abordado Ser tratado Pela polícia civil Pela polícia militar Mas eu não Eu temo Você ampliar Esse poder Dos prefeitos Dando a eles Uma força policial Insiste Isso não é Desrespeito Aos guardas municipais Mas existe uma preocupação Com o uso político Das guardas municipais Como é mais próximo Dos prefeitos É mais fácil Serem utilizados Ainda que o guarda municipal Não queira O cara vai perder O emprego dele Não vai Também tem família Eu entendo isso Eu conheço Guardas municipais Que disseram Eu fazia isso Que o prefeito Mandava Minha família Passava fome Em plena pandemia Tem que fazer Mas a questão É estrutura Tem guarda municipal Que pode ser demitido Porque o prefeito Olhou para ele E não gostou Coisa que não acontece Com tanta facilidade Nem na polícia civil Nem na polícia militar Então isso também Deu uma repercussão Muito grande Muito grande mesmo É Eu levei porrada De todo lado Certo Levei porrada Assim Mesita está dizendo Eu sinto náusas Em ver a forma Que os reinos Estavam abordando As pessoas Durante a pandemia Eu tive a oportunidade De Como eu sou do interior Eu sempre precisava Ir para o interior Eu tenho um pai idoso E ele não Desde que começou a pandemia Ele já não saia de casa Ele mora num sítio Ele já não saia de casa Pelo fato de ser muito distante Da cidade E quando veio a pandemia A questão da idade dele A saúde dele complicou Ele parou de sair Então Tinha que uma vez por mês Sacar o dinheiro dele Fazer a feira Comprar remédio É uma cidade do interior De Pernambuco aqui E eu ia todo mês E eu via cada absurdo Assim Cada situação Nefasta E Por diversas vezes Não comigo Sabe assim Não comigo Mas Com outras pessoas E Você via que algumas vezes O guarda municipal Estava fazendo aquilo Porque eu vou fazer aquilo Eu pedi o emprego E o prefeito Estava usando aquilo Como força de segurança Eu vi Eu passei para a cidade Do interior do Nordeste Que estava com Um caminhão Fechando a cidade E uma viatura da guarda municipal Dizendo quem entrava E quem não entrava E quando eu questionei Sobre o direito constitucional De ir e vir A resposta que eu escutei Foi Quem manda aqui Sou eu Não tem isso de constituição não Então Esse tipo de coisa Assim É Preocupante Eu acho que primeiro A gente tem que tirar Do prefeito Poder sobre a guarda municipal E aí na hora que os prefeitos Não tiverem mais poder Sobre a guarda municipal Elas forem instituições De estado E não de governo Como é a polícia civil E a polícia militar E a gente pode voltar a discutir Então essa discussão Também teve Essa semana Ó O professor Renato Faso Acabou de entrar aí Um abraço Faso Faso que se eu não me engano Está na quarta-feira Dando aula Na nossa semana de revisão Para a segunda fase Pessoal da segunda fase Tem aula segunda com Lula Com Luiz Carlos Terça com Paulo Furtado Quarta se eu não tiver equivocado É fase É isso mesmo Luiz Carlos Paulo Furtado Fácil Quinta e sexta-feira Ao vivo comigo Todo mundo aí Sempre às 19 horas Horário de Brasília Quem for fazer Segunda fase Ou até quem quiser Está se atualizando Para o exame de ordem O link está na minha bio Então foi isso aí O resumo da semana O que mais? Teve alguma coisa Que eu esqueci aí? Fala aí Se tiver que eu esqueci Daqui a pouco Eu termino a live Que o Maurício Vai começar a live dele Às 19 horas Quem quiser saber Das apostas aí Fica lá ligado Deixa eu ver O Rinaldo Pequeno E quando o STF Deu poder Para os guardas municipais Não deu poder De polícia Aos mesmos Pois é Assim É muito complicado Essa situação Porque Os caras são considerados Polícia Para não ter direitos Mas não são polícia Para o desempenho Das obrigações Então Eu acho que falta Primeiro você Tirar dos prefeitos A gerência sobre a guarda Inclusive o comando Certo O comando da guarda E depois a gente Pode imaginar Realmente dar o poder De polícia Se tirar A influência do prefeito Eu acho razoável Bruno Pierre Mestre Se possível Comente sobre as decisões Essências do STJ Anulando as prisões Em flagrante Quando a busca policial Sem que ele chamar De fundadas razões Bruno O que o STJ fez Para mim Foi algo extremamente Temerário Sabe O STJ Ele assumiu Uma posição Que praticamente Inviabiliza O trabalho Policial Preventivo O trabalho Da polícia Militar Preventiva Que é a questão Da abordagem Assim Quem está na rua O policial Que está na rua Eu não digo novinho Que acabou de sair Do Cefap Eu acho que pela sua foto Aí pelo seu avatar Você deve ser policial Se eu não me engano Essa farda aí É o terceiro ar Que você está usando E se você for policial Você vai saber Isso melhor do que O novinho Sai do Cefap Não Mas PM Com tempo de rua Ele como a gente Costuma dizer Ele treina o olho Ele bate o olho E ele já tem Uma noção ali De quem está traficando Quem não está Quem está portando arma Quem não está E essa suspeita E essa suspeita Baseada Na experiência No empirismo Do policial na rua Sempre foi muito Eficiente Para você tirar De circulação O traficante Tirar de circulação Quem está com Porto legal de armas E o que o STJ Disse Foi que Essa suspeita Essa percepção Que o policial tem Não é suficiente Para abordagem Aí com base Na teoria Dos frutos Da árvore envenenada Invalida o resto Eu acho muito temerário Ó Minha amiga Eliane Gaia Grande promotora De justiça Ministério MPPE Ministério Público De Pernambuco Uma pessoa Que além de ser minha amiga Uma pessoa Que eu respeito Muito pelo trabalho O senhor Eliane Gaia Acabou de entrar aqui Deu a opinião É isso aí patrão O STJ Inviabilizou o trabalho Da polícia Pois é doutor É A experiência policial O doutor Eliane Deixou de ter sentido A vivência do policial Na rua Deixou de ter sentido Inclusive pessoal Vou aproveitar Que a doutora Eliane Está aqui E vou fazer um comentário Eu sempre digo Para os meus alunos Principalmente Nas turmas De pós-graduação Lá do Júlio 21 Que querem veredar Pela área do júri Tá certo A doutora Eliane Gaia Não faz só isso Mas ela é Um fenômeno No plenário do júri Eu sempre digo Que se você Quer saber Se você tem vocação Você vai se apaixonar Pelo júri Assistam o júri Da doutora Eliane Quem é daqui Pernambuco Paraí Balagos Quem tem condição De vir para Pernambuco Puder assistir Uma sessão plenária A doutora Eliane Assista Assista Conselho de professor Há mais de 20 anos Ah Giovanni É porque ela é sua amiga Não É porque ela é O exemplo do tribuno A ideia Eu acho que Quando pensaram Na figura do tribuno No júri Pensaram na doutora Eliane Eu até brinco Eu até brinco Com os colegas Que são advogados Que eu digo Que ninguém Aparteia A doutora Eliane Porque não faz sentido Fazer a parte Com a doutora Eliane Então um abraço Doutora E muito obrigado Pelo carinho De sempre Pela participação De sempre Aqui com a gente Mas é o que Ela disse mesmo É Enviabilizou O trabalho Do STJ O STJ Enviabilizou O trabalho Da polícia Ó O delegado Meu patrão aqui O delegado Rodrigo Albuquerque Policiais trabalhando Com medo Porém a maioria Tem muita vontade De operar No enfrentamento A criminalidade Exatamente doutor A nossa sorte Eu digo nossa Eu digo sorte Da sociedade Tá Quando eu digo nossa Não é minha especificamente É sorte da sociedade Brasileira E aí fazendo o coro Ao que o delegado Rodrigo disse É que Os nossos policiais Eles tem sangue De polícia E quem tem sangue De polícia Mas quando vê O meliante Quando vê o marginal Quer pegar o cara Quer tirar de circulação Depois resolve Aquela brincadeira Que se diz na rua Isso não dá nada não E se der branca Pequena a gente resolve Ele quer resolver E quer tirar Mas cada vez mais As decisões Têm vulnerabilizado O bom trabalho policial O Rodrigo aí Que é delegado Ele sabe Que essa experiência Essa vivência Esse olho do policial Que tá acostumado A lidar com a marginalidade Que tá acostumado A lidar com os meliante Na rua É muito importante Rodrigo Eu tenho certeza Que se ele estiver No carro dele Ele olha Pelo retrovisor Ele já se liga Por exemplo Coisa que o cidadão Comum não faria Com a moto Que tá se aproximando Se é uma butada Se é uma casinha Se é uma cocó Que estão fazendo Por quê? Isso é o trabalho Do mesmo jeito Que eu tenho a obrigação De ter uma excelente noção E de antever O que pode cair Numa prova da UAB De orientar meus alunos Pra saber como responder O Rodrigo Os policiais civis Militares do Brasil Eles têm isso Por dever de ofício Porque eles vivem disso Eles trabalham com isso E o STJ tá minando isso Na verdade Quem toma decisões Desse tipo Aí essas decisões Parece que são feitas Por gente Que não tem a menor noção Do que é Segurança pública No dia a dia Um abraço Rodrigo Pra você É O Murilo Ele tá dizendo Que infelizmente A polícia Trabalha de mãos atadas Né E realmente As polícias Trabalham de mãos atadas Pois é galera Então é isso aí É No dia a dia Sabemos Essa vivência Não precisa Do documento Atestando Afinal Ninguém traz Na testa Pois é Converse com um policial De um certo tempo De rua Não precisa ser Usando de gol E sequelado Não Pega um PM aí De VTR De batalhão diário Por exemplo Que tá ali Vendo bronca Todo dia Todo dia Pega um PM Desse aí Com cinco anos De rua E pergunte a ele Pegue um Investigador de polícia Pegue um Agente de polícia Acostumado a tirar Plantão em delegacia De capturas Eu não sei se o delegado Rodrigo aí trabalha Em capturas Ou especializada Ou plantão geral Não sei Mas pegue um Policial civil Ali acostumado A central de flagrantes Por exemplo Pronto Central de flagrantes Delegacia clínica geral Aquela que chega tudo De vizinho que botou Caminhão de areia Na calçada dos outros A crime de homicídio Converse com o cara E veja se o cara Não bate o olho Ele não tem noção Quem é traficante Quem não é Quem tá aloprando Quem não tá Então Infelizmente o STJ Tá tirando Essa possibilidade Dos nossos policiais A Fabi FB Prorroga o desconto Da pós Professor Fabi faz o seguinte Manda um direct O desconto já não tem mais Mas manda um direct Aqui no meu Instagram E a minha assessora Amanhã Ela vai responder Teu direct E vai te mandar um link Pra você garantir O desconto ainda Tá bom Manda um direct Eu queria fazer a postal Já o Vânio falou na live Que o nome dela Fernanda Que amanhã você consegue Gerar um link Porque hoje ela não tá Trabalhando E ela que gera o link E aí amanhã ela te manda um link Beleza crianças Valeu? Bom galera É isso Esse foi o nosso Papo de domingo Domingo que vem O professor Paulo Sumariva Um dos maiores mestres De criminologia Tá chegando aqui na minha live Delegado de polícia Muitos anos Uma experiência Fora do comum Pense numa pessoa Que eu admiro Que eu respeito Abraço O professor Paulo Sumariva O professor Paulo Que grava Grava aula Para a pós-graduação Do Jus 21 É nosso professor Na pós-graduação Do Jus 21 Eu tenho muito orgulho De dizer que nós temos Grandes professores Na pós-do Jus 21 E o professor Paulo Sumariva É um deles E pra mim Um dos grandes mestres Ele e o professor Renato Fásio Sem demérito aos demais São os dois melhores Professores de criminologia Que eu conheço No Brasil Tá bom Um abraço Paulo pra você É isso galera Vamos terminando aqui Semana que vem Bota na agendazinha De vocês aí Ah é Semana que vem É prova da UAB Eu acho que eu vou fazer No sábado Porque no domingo É prova A gente vai tentar Manter essa regularidade Aí do papo De domingo Excelente início De semana Pra todo mundo Professor Soares Barros A gente tá por aqui Também Um abraço Professor Soares Barros Forte abraço Pra você Que é isso Paulo Bondade Bondade sua Grande professor De penal é você Então galera É isso aí Quem for fazer prova Da segunda fase da UAB Maurício entra agora Às 19 horas Ao vivo Tá Tem um linkzinho Lá na bio Do arroba Blog Exame de Ordem Com as apostas dele Pra segunda fase As apostas dele E amanhã Nós começamos Nossa semana De revisão Pra segunda fase No JUS 21 Beleza Às 19 horas Tem que se inscrever É gratuito O link tá aqui Na minha bio Valeu a todo mundo Que acompanhou aí Aos colegas De trabalho Todo mundo Ao pessoal A doutora Aliane Gaia do MP Ao delegado aí Que entrou Ao professor Paulo Sumari O professor Renato O professor Renato Fázio Galera toda por aqui Beleza Bom começo de semana Pra todo mundo Um cheiro Pra quem for de cheiro E um abraço Pra quem for de abraço O professor Renato Fázio